Loratamed, pra que serve? Como usar? Vale a pena? Dá sono? Hoje eu vou falar sobre a Loratadina, que é comercializada aí com o nome de Loratamed. Eu sou Júlio César Teodoro, farmacêutico, nutricionista e estou aqui pra poder te ajudar a ser uma pessoa mais saudável. Então já se inscreve e curte. É extremamente importante você estar inscrita, curtir os nossos vídeos pra receber todos esses conteúdos aqui que são pensados em você. Bom, o Loratamed, ele é um anti-estamínico. Como um bom anti-estamínico, ele é para processos alérgicos. Quando você está com alergia, qual que é o grande chave dele, o grande ponto que diferencia ele do estamin ou de outros anti-alérgicos? Ele não dá sono. Então a Loratadina, ele não dá sono. Ele é um anti-estamínico, um anti-alérgico que não dá sono. Você pode utilizar ele aí de 12 em 12 horas, 10 miligramas. Um comprimido, duas vezes ao dia, pra poder parar com coriza no nariz, irritação, vermelhidão ou picada de inseto. Ele ajuda bastante. Ajuda bastante, mas bastante mesmo. E ele serve pra isso. Qual que é o efeito mais comum dele? Reação alérgica. Para reações alérgicas. Existe alguma contra-indicação, Júlio? Sim. A contra-indicação é para pessoas sensíveis ao medicamento. Como que você fica sabendo se você é sensível ao medicamento? Se você tomou e teve alguma reação alérgica. Mas é bem contra-intuitivo. É um anti-alérgico dar uma reação alérgica. Mas pode acontecer. Hipersensibilidade ao ativo. Existe algum efeito colateral, algum efeito adverso que você vai sentir? Não. A não ser que você abuse do medicamento. E qualquer abuso, aí sim você vai sentir efeitos indesejados. Como náuseas, vômitos. Mas demais não vai sentir grandes efeitos. A não ser passar o alérgico. Ah, Júlio, isso cura gripe? Não. Loratamed não cura gripe. Loratadina não cura gripe. Ah, estou com coriza e o nariz está escorrendo por causa da minha gripe. Vai parar de escorrer? Não. Ele é um antihistamínico e ele só vai parar de ter secreção nasal se a secreção nasal for por uma fuligem que irritou os poros do seu nariz. Compreendeu? Entendeu? Espero que você tenha entendido. E eu conto com a sua ajuda. Qual é a sua dúvida sobre os medicamentos? Deixe aqui embaixo. Sua dúvida pode se tornar um vídeo. Um grande abraço.